Fala aí meus queridos amigos, eu estou aqui novamente para trazer um vídeo, dessa vez um vídeo falando de segurança. É isso daí, olha, essa semana me aconteceu um negócio muito diferente e eu vou mostrar até como uma forma de trazer uma dica para vocês como escapar dos bandidos. Todos sabem que eu trabalho como motorista de aplicativo e vez por outra entram passageiros, ou seja, entram bandidos disfarçados de passageiros. O que eles fazem? Eles entram no carro com um passageiro normal e aí te levam para a emboscada. E quando você chega lá, é lá que está o perigo, é lá que ocorre o assalto, onde você é assaltado. Então essa semana aí me aconteceu um negócio muito estranho e eu vou mostrar para vocês como eu me livrei desse suspeito, desses bandidos. Ao parar numa estação do metrô, entrou um rapaz, ele acionou o aplicativo, quando eu parei lá, o rapaz entrou e falou, olha, espera um pouquinho, está entrando mais um parça. E quando ele falou um parça, eu falei, meu Deus do céu, fui assaltado. Aí entrou três rapazes atrás e um que sentou do meu lado. E aí eles ficaram elogiando o carro e falaram, pô tiozinho, o seu carro é da hora, mano, gostei do seu carro. Eu falei, meu Deus do céu, fui assaltado, não tem o que dizer. E aí depois eles começaram a perguntar assim, olha, quanto é que você fez hoje? Foi bom dia hoje, tiozinho? Aí eu dei uma chorada, falei, não, hoje o dia está fraco demais. E aí eu pensei em alguma coisa para me livrar daqueles bandidos. É claro que eles não estavam armados lá. Eles iriam me levar para uma localidade e ir lá realizar o assalto. E aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Se eu for até o final, é lá que vai estar o perigo. Eu vou dar um jeito, eu vou tirar esses bandidos do meu carro. Então o que eu fiz? Eu entrei imediatamente numa rua movimentada e planejei assim, vou tirar o cinto de segurança, vou parar o carro, vou meter a mão no celular e vou sair rapidinho. E foi isso que aconteceu. Eu virei o carro numa rua bem movimentada e aí eu comecei a gritar, perdeu, já era, desce todo mundo, desce, desce, já era, chegou o final. Sai, 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 área, área. E eles se amedrontaram ali, ficaram apavorados e fugiram. Rapaz, eu consegui escapar desse assalto. Então a minha dica é assim, primeiramente não reaja, mas se você perceber que eles estão te levando para uma emboscada, então a melhor coisa a fazer é tentar parar o carro e de maneira ali disfarçada sair imediatamente do carro. Deixa o cinto do lado de fora. Faz o seguinte, entra num posto de gasolina, fala que você vai abastecer o carro, vai passar o cartão, aí você pega o celular, desce do carro e na hora fala, olha, não vai dar para eu continuar com a viagem não. Já deixa o estretista lá de sobreaviso do que está acontecendo e aí imediatamente eles vão descer. E aí você vai conseguir se safar desses bandidos, esses sem vergonha, esses safados. Ou então vocês podem fazer o seguinte, para num posto de gasolina e simula que está passando mal, está com a dor de barriga, uma coisa muito forte que não vai dar para prosseguir a viagem. Assim eles vão descer e vão te deixar em paz, não vão prosseguir a viagem com você. É claro, percebendo que está armado, não reaja, entrega o seu bem, o que mais importa é a sua vida. Mas se perceber que eles não estão armados, que estão desarmados, tenta fazer dessa maneira. Pare em um posto de gasolina, pare em um posto policial, desce do carro correndo, pare e desce do carro correndo e deixa eles para lá e pronto, já era, acabou. E aí você conseguiu disfarçar, despistar esses bandidos, tá bom? Pessoal, essa foi uma dica que eu estou dando para vocês. Aconteceu comigo e eu consegui me escapar, me safar dessa maneira. E espero que vocês consigam perceber a tempo, assim como eu percebi, e assim fujam o mais rápido possível, tá bom pessoal? Bem, vocês gostaram do vídeo de hoje? Vai lá embaixo, como eu sempre costumo dizer, dá um like, se inscreva no canal e confira sempre os vídeos que vão sendo lançados, ativando o sino para notificações de novos vídeos, tá bom? Ó, beijo gostoso, abaixo e até o próximo vídeo. Uma abaixo. Foi mesmo isso aí? Foi.